Canto triste, apaixonado Canto triste, apaixonado, igual ave prisioneira Por que não me traz notícias, ó pombinha mensageira Eu que sempre fui tão sincero, já perdi toda a esperança De tornar a ver aquela morena, que não me manda lembrança Eu que sempre fui tão sincero, já perdi toda a esperança De tornar a ver aquela morena, que não me manda lembrança É demais dessa ansiedade, de rever minha querida Para matar a saudade, eu carrego pela vida É demais dessa ansiedade, de rever minha querida Para matar a saudade, eu carrego pela vida Diga a ela por piedade, que a amo loucamente E que aqueles doces carinhos, lembrarei eternamente Diga a ela por piedade, que a amo loucamente E que aqueles doces carinhos, lembrarei eternamente Ó pombinha mensageira, deu um fim no meu tormento Vê se encontra que ela é ingrata, esqueceu o juramento Vê se encontra que ela é ingrata, esqueceu o juramento E se ela tem novo amor, por favor não me diga nada Deixe eu vivendo nesta ilusão, com a alma apaixonada E se ela tem novo amor, por favor não me diga nada Deixe eu vivendo nesta ilusão, com a alma apaixonada